Se você está tão preocupado de um vírus falso, você deveria ter um vaso. As pessoas lidaram com isso de um jeito tão ruim que chegou a ser ridículo. De forma que eu tenho certeza de que algumas batatas com certeza tomariam decisões melhores nesses tempos difíceis. E olha, eu já falei de uma mulher que chegou a tossir na cara de um Uber um dia desses. Claramente uma garota com uma atitude totalmente zoada. Mas eu queria falar de um outro caso que até que chegou bem longe de uma segunda mulher que fez algo parecido e também com uma motorista de Uber. Onde ela inclusive estava achando que estava na razão, por mais inconveniente que ela fosse. Então bora ver o que essa garota fez e tentar entender se ela faz algum sentido ou se é simplesmente maluca. O que convenhamos que é o que tem mais chance de acontecer, já que está aqui nesse canal. É, explicando melhor o contexto disso, a mulher pediu um Uber. Entrou sem máscara no carro. Aí quando a motorista pediu pra ela colocar, ela disse que não tinha e ficou querendo que mesmo assim a motorista seguisse com a viagem. E, sério, eu não acredito que ela soltou essa. Se você acredita em um vírus falso, devia ter máscaras. Mano, eu só quero saber em que mundinho cor-de-rosa essa garota estava pra achar que o vírus não existe. Olha o nível de negacionismo que algumas pessoas conseguem enxergar. A ponto de negar todos os fatos e provas e evidências de que o vírus tá por toda parte. Ela simplesmente não faz nenhum sentido. Outra coisa, a motorista não tem nenhuma obrigação de ficar levando um pacote de máscaras pra ficar distribuindo pra todo mundo. Imagina se ela fizesse isso pra todo mundo que não consegue seguir uma coisa simples, tipo usar um pedaço de pano na cara. E eu lembro que as máscaras tinham ficado, tipo, umas 10 vezes mais caras que antes da Pandemônio. Se essa motorista fosse ficar distribuindo esses trecos por aí o tempo todo, ela simplesmente ia quebrar. Mas bora voltar no vídeo pra ver o que aconteceu. Ai, ai, viu? A motorista ainda tinha sido flexível a ponto de dar a opção de ela tampar o rosto com a camisa. Não foi nem como se ela só tivesse mandado a mulher sair do carro, ela ainda deu essa possibilidade. Manos e manas, tem algumas coisas que simplesmente não fazem sentido mesmo. Qual será o problema dessas pessoas que ficam fazendo uma tempestade em um copo d'água por esse tipo de coisa? É o carro da motorista, usar a máscara é uma regra que tá valendo. E aí chega outra totalmente errada, querendo forçar pra tá certa? Tem tanta gente idiota nesse mundo que eu fico de cara? Sim, mas eu só quero que você faça a surpresa para Uber para que você possa reportar como rude ela é. Para que você possa puxar no lado da rua e dizer que está na minha carro. Mãe, nós ainda não temos ido embora. Eu estou até lá onde eu peguei você. Você não tem que me voltar para onde você peguei você, have você? Mãe, você não tem que me voltar para onde você peguei você? Você pode apenas ir ao lado da rua, que é onde nós estamos. É, tipo, lá no. Mãe, eu não estou tentando falar com você. Can você please step out da minha carro? A Uber andou por duas casas e a outra enchendo o saco até com isso. Socorro, velho. Na moral, como essa motorista consegue ser tão paciente? Será que ela medita? Só pode ser meditação? E não é como se a passageira fosse uma criança? Ela deve ter quase uns 40 anos e está aí atrapalhando a vida dos outros porque sim. Só para não admitir que está totalmente, completamente errada. Mas, você pode ter certeza que você reporte ela, eu quero que ela me reporte. Ai, ai, ela tinha que bater a porta quando saísse. Óbvio, né? Para que agir como se fosse o fim do mundo, velho? É literalmente só cancelar a corrida, pedir o reembolso e chamar outro Uber. Coisa que ia demorar uns 10 minutos no máximo para corrigir. Se bem que, é, sempre tem a chance do próximo não aceitar a falta de máscara e o próximo e o próximo e todos eles estariam certos e essa mulher estaria errada. Talvez ela fique presa ali para sempre, mas no final das contas ela é errada da situação e não tem o que fazer mesmo. É igual eu falei, é só levar um pedaço de pano com ela que estaria tudo resolvido. Eu acho que qualquer coisa mais evoluída que uma esponja, mesmo que seja um projeto de ser humano, conseguiria fazer isso, ou pelo menos deveria conseguir fazer isso. E essa história toda não acabou por aí. Aconteceram mais coisas depois, começando por esse vídeo aqui. Então, eu definitivamente não esperava ninguém ver esse vídeo ou realmente me suportar, mas eu tenho alguns updates. Meu account got taken down. Meu account got put on hold as a result of this care. Um, little did she know, I was diagnosed with MS January of last year. That's kind of how I ended up moving to Atlanta. So, not only do I have serious health issues that I care about, I pick up a lot of people that I take to dialysis, to their chemo treatment. It takes nothing to wear your mask. But now, as a single mother with a chronic illness who doesn't want to be working but has to work to provide for her child, I can't work. Thanks, Left. Yeah. And their reasoning is because I recorded her without her consent. And as you see, she gave me the okay. Not that I needed it. George is a one party consent state. But I don't have a job now. Pois é, por causa de uma passageira que não queria usar máscara, essa dama doente acabou perdendo o emprego. Tudo porque ela se preocupa com a saúde dos passageiros e a própria saúde. Já que ela tem um filhinho pra sustentar, então ela não pode simplesmente partir. Chega a ser bizarro como o mundo é estranho e as coisas podem dar totalmente errado pras pessoas boas que querem fazer a coisa certa. Então, esses dois vídeos viralizaram na verdade. E vendo o que tinha acontecido, algumas pessoas começaram a ir atrás daquela passageira doida das ideias. E realmente descobriram um monte de informações, tipo o nome dela, o endereço, onde ela trabalha, todo esse tipo de coisa. O que, é, foi um doxing. Fizeram um doxing com ela. Daí fizeram com que ela fosse demitida também. Imagino que simplesmente tenham mostrado o tipo de atitude que ela teve. Aí, quando o RH viu o tipo de funcionária que tava trabalhando com eles e sem uma máscara, criando caos dentro de um carro, um ambiente fechado, um Uber. Não pensaram duas vezes e mandaram ela embora. Então, é, o feitiço se virou contra a feiticeira. A bruxa, na verdade. Eu acho que ela tá bem mais pra uma bruxa do que uma simples feiticeira. Como? Como vocês conseguimos encontrar o seu nome e toda a sua informação? Tipo, eu sou speechless, mas isso vai para mostrar quando as massas se juntam o que é capaz de ser realizado. Mas, em uma nota de lado, tem um sujeito na minha língua. Tecnicamente, baseado de fé, mas, sem o menos. Sharin atiyarana maya de Borussi Deviti. Adorei o ditado. É basicamente karma isso aí. No final das contas, essa história teve um desfecho bem interessante. A Uber recuperou seu trabalho e a passageira bruxa acabou simplesmente desempregada. Imagino que olhando pro teto do quarto enquanto fica refletindo sobre a própria vida e as escolhas podres que ela fez. E, na moral, que doideira é essa de que o vírus não existe? Qual o problema dessa mulher até o zóio acredita no vírus? De qualquer jeito, fica a crítica aí pra esse pessoal do ego inflado, que não consegue admitir que tá totalmente errado em uma situação dessas. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Sharin atiyarana maya de Borussi Deviti.